Olá, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos fazer esse lindo suplá em crochê, fica com o acabamento perfeito aqui, ó, nesse formato. Um suplá redondo em crochê, vou passar a medida pra vocês. Esse suplá, pessoal, ele tem 35 cm de diâmetro. Pra esse trabalho, eu usei o fio Amigurumi da Círculo aqui nesse acabamento aqui. Essa cor aqui é unicórnio, pessoal, é uma cor bem bacana pra você trabalhar. Ele tem 492, o tês dele, ele contém 125 gramas. 254 metros, eu fiz esse daqui, ainda já tem bastante, ainda aqui dá pra trabalhar bastante. Também usei aqui, ó, o Barroco Maxcolor, fio 6, também da marca da Círculo, 452 metros, mas sobra bastante. Também usei uma tesoura para o arremate e também usei a agulha Soft, número 3,5, para esse trabalho. Então, vamos iniciar a nossa videoaula. Pra você fazer seis correntes. Se você quiser fazer o anel mágico, você faz o anel mágico. Eu fiz seis correntes aqui. Feito as seis correntes, eu vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, pra ficar aqui esse buraquinho aqui, pra mim trabalhar dentro dele. Feito isso, nós vamos subir aqui, ó, três correntes, equivalente a um ponto alto. Dentro desse espacinho, nós vamos ter um total, contando com o primeiro ponto que eu fiz, de 16 pontos altos. Então, é só você trabalhar por toda a volta, até completar um total de 16 pontos altos. Feito os 16 pontos altos, você também pode puxar aqui, ó, mesmo você fazendo as seis correntes, pra que ele feche mais esse buraquinho. Na terceira corrente do ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Subo aqui, ó, um ponto alto, uma corrente de separação, vou aqui no próximo ponto. E vou trabalhar um ponto alto. Faço uma corrente, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Vamos trabalhar por toda a volta do nosso trabalho, desta forma. Fechei aqui na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Vocês percebem que ele tá aqui, ó, quase fechando, ó, tá vendo? Mas ele vai abrir os pontos agora, você vai fazer um ponto alto aqui. Aqui, onde tem uma correntinha, nós vamos colocar dois pontos altos nesse espaço. E um ponto alto sobre o ponto alto. Dentro do espacinho de uma corrente entre um ponto e o outro, nós trabalhamos dois pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. Vamos trabalhar desta forma por toda a volta. Agora, vocês percebem que ele já abriu os pontos novamente. Aqui no terceiro ponto, vamos colocar um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui novamente, ó, um ponto alto. Duas correntes, pulo um ponto de base, no próximo vou trabalhar um ponto alto. Faço duas correntes, pulo um ponto de base, e no próximo faço um ponto alto. Duas correntes de separação, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Vamos trabalhar por toda a volta desta forma. Fechamos na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Novamente, vamos subir aqui, ó, um ponto alto. Dentro desses espaços de duas correntes, vamos trabalhar dois pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto alto. Dois pontos altos no espaço. E um ponto alto sobre o ponto alto. Dentro dos espaços, nós vamos trabalhar agora nessas carreiras, dois pontos altos e um ponto alto sobre o ponto alto. Vamos dar a volta toda no nosso trabalho desta forma. Finalizei na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, nós vamos, eu vou caminhar aqui para o próximo ponto, pegando aqui, ó, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, subo aqui, ó, três correntes, equivalente a um ponto alto, no próximo, outro ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Nós vamos trabalhar agora grupinhos de três pontos altos separados por uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, trabalho um ponto alto. Até completar agora três pontos altos. Uma corrente de separação por um ponto de base, e no próximo, outro ponto alto. E vamos trabalhar grupinhos de três pontos altos, separado por uma corrente. Vamos trabalhar por toda a base. Novamente, aqui, já terminei, fechei com um ponto baixíssimo, vocês percebem que ela tá erguendo aqui novamente. Não se preocupe. Carreira finalizada, vamos para a próxima carreira. Finalizei aqui, ó, com um ponto baixíssimo, na terceira corrente do ponto alto, vou caminhar para o próximo ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo, desta forma. Agora, vou subir aqui, ó, um ponto alto, no próximo, outro ponto alto, e nesse espaço aqui, eu vou trabalhar dois pontos altos. Novamente, nós vamos fazer uma correntinha de separação. Pulo o próximo ponto, vou para o próximo, vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto. E no espaço aqui, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Ficando com quatro pontos altos. Vamos fazer aqui, uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto, vou no segundo, trabalho um ponto alto, e no terceiro também trabalho um ponto alto. E no espaço, trabalho dois pontos altos, faço uma corrente de separação, pulo o próximo ponto, e vou para o próximo ponto. Trabalho um ponto alto, pra cada ponto alto, fiquei aqui com dois, e no espaço, trabalho dois pontos altos. Vamos trabalhar por toda a volta desta forma. Finalizada a carreira, pessoal, fechei aqui com um ponto baixíssimo, nesse ponto, no primeiro ponto aqui, que nós iniciamos. Agora, vou caminhar novamente aqui, ó, para o próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo. E vou subir novamente, ó, três correntes, equivalente a um ponto alto. Sobre o próximo ponto, outro ponto alto. Sobre o próximo ponto, outro ponto alto. E aqui, nesse espaço, vou trabalhar dois pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação, vou pular o próximo ponto, e no próximo, vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. E no espaço aqui, vou trabalhar dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto, vou para o próximo ponto, e vou trabalhar um ponto alto sobre ponto alto. E aqui, nesse próximo ponto, eu trabalho outro ponto alto. E no espaço, trabalho dois pontos altos. Eu vou fazer desta forma por toda a carreira. Eu já venho com esta carreira finalizada junto com vocês. Estou finalizando a oitava carreira, pessoal. Então, aqui, nós vamos finalizar essa oitava carreira. E agora, para iniciar a nona carreira, nós vamos iniciar ao contrário. Então, aqui, nós vamos iniciar já com três pontos altos, é, três correntes equivalente a um ponto alto já no primeiro ponto. No segundo ponto, outro ponto alto. No terceiro, outro ponto alto. E no quarto, outro ponto alto. Vamos fazer uma corrente de separação no próximo espaço. Esse último ponto, eu não faço, tá? Então, eu pulo esse último ponto, dou uma laçada. Nesse espaço aqui, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto. Só não faço o último ponto alto. Então, aqui tem quatro, cinco, seis. Faço duas... Aliás, perdão. Uma corrente de separação, pulo esse próximo ponto, já vou no espaço, faço dois pontos altos. Só não vou trabalhar o último ponto. Então, aqui, eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base, até eu completar os seis pontos altos. O último, eu não faço, só faço uma corrente de separação aqui, já vou no espaço aqui e já vou trabalhar aqui dois pontos altos nesse ponto. Bom, pessoal, nós vamos dar a volta toda desse formato aqui, que é a hora que eu finalizar aqui, que eu vou colocar os dois pontos altos que está faltando aqui. Então, é só você fazer até completar seis pontos altos. Olha, três, quatro, cinco e seis. Fez os seis pontos altos, já faz uma corrente. E no espacinho de uma corrente, você faz dois pontos altos. E trabalha novamente até completar os seis pontos altos. Eu vou dar a volta toda no meu trabalho dessa mesma forma. Chegando aqui, ó, nós vamos pular o próximo ponto, já fiz uma corrente. E nesse espaço aqui, nós vamos colocar os dois pontos altos que faltam aqui, ó, do nosso ponto. Aqui, ó, na terceira corrente, você vai fechar com um ponto baixíssimo. Desta forma. Nós vamos trabalhar mais uma carreira nesse mesmo formato, que é o contrário, tá? Então, nós vamos trabalhar ponto alto aqui. Depois, nós vamos trabalhar aqui nesse espacinho, como eu falei pra vocês. Mas nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui. Deixando sempre esse último aqui, ó, sem fazer, tá? Faço aqui uma corrente. Venho pro espaço, trabalho dois pontos altos. E um ponto alto sobre cada um dos pontos altos aqui, deixando o último ponto alto sem fazer. Agora, nós estamos ficando com sete pontos altos, então, o último eu não faço. Faço uma corrente, dentro do espaço, trabalho dois pontos altos. Vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto até completar sete. Aqui, já temos três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Feito sete, o último eu não faço. Faço uma corrente e no espaço aqui, vou colocar dois pontos altos. E vou iniciar até completar sete pontos altos, como esse aqui já é o terceiro. E vamos trabalhar por toda a volta desta mesma forma aqui, fazendo essa carreira. Chegando aqui, nós não vamos fazer esse último ponto, como nós não fizemos os últimos pontos. Fiz uma corrente. E nesse espaço, eu trabalho dois pontos altos. No primeiro e no segundo, eu trabalho um ponto alto pra cada ponto de base. E aqui, na terceira corrente, fecho com um ponto baixíssimo. Desta forma. Agora aqui, pessoal, eu vou cortar e arrematar o meu fio. Ó, cortei. Vou puxar ele pela frente aqui e vou passar ele pro fio de trás, ó. Pelo ponto de trás. E aqui, vou fazer o meu arremate por trás do meu fio. Por trás do meu trabalho, perdão. Passo minha agulha. Aqui, vou dividir esse fio em duas partes. Metade pra cada lado, sendo um fio seis. Três tramas pra cada lado. Vou passar assim. Vou fazer aqui, ó, um nozinho. Dois nó. E o terceiro nó mais forte e o quarto. Desta forma, vou passar aqui o meu fio para trás, olha. Desta forma. E vou cortar aqui a sobra de fio. Da mesma forma, você pode cortar o seu fio e arrematar essa parte aqui do centro também. Com o meu fio finalizado aqui, pessoal, eu vou pegar o mesmo fio. Só que como eu tinha finalizado o meu fio aqui nesse terceiro ponto, eu ia precisar de voltar ele pra trás. Não fica legal se eu voltar ele pra trás, tá? Então, porque nós temos um, dois, três no quarto, é onde eu vou colocar. E vai sobrar três desse lado aqui. Então, eu preciso que fique aqui, ó, nesse quarto ponto, a minha laçada aqui do ponto. Então, eu vou fazer uma laçada e vou fazer aqui, ó, oito correntes. Feito oito correntes, você vai vir aqui, ó, um, dois, três. No quarto ponto, você vai fazer um ponto baixo. Se você quiser deixar maior, pessoal, fica à vontade. Eu vou fazer apenas oito correntes. Vou fazer aqui, ó, oito correntes novamente. Feito oito correntes, vou pular, ó, um, dois, três. Vou pular o espaço e mais três pontos aqui. Eu sempre vou no quarto ponto, olha. Que é o ponto do meio, ó, e vou fazer um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer oito correntes. Não tô deixando apertadas essas oito correntes, certo? Vou vir aqui nesse grupo aqui, onde tem o quarto ponto alto e vou prender fazendo um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer oito correntes. Vou vir no quarto ponto alto, conto um, dois, três, no quarto ponto e faço um ponto baixo. Desta forma, nós vamos trabalhar por toda a volta. Feito as oito correntes, vou fechar com ponto baixíssimo nesse ponto aqui, ó. Nós iniciamos. Agora, eu vou colocar minha agulha aqui dentro, vou fazer um ponto baixo, duas correntes, equivalente a um ponto alto. E nós vamos completar mais nove pontos altos. Totalizando oito pontos altos aqui dentro. Fiz dez pontos altos, tá? Então, aqui já fiz o primeiro ponto alto, mas nove, na verdade. Fica com dez pontos altos aqui. Ó, dois, quatro, seis, oito, dez. Dessa forma, fiz os oito pontos altos. Nós vamos vir aqui, dar uma laçada. E já no próximo espaço, vamos trabalhar novamente dez pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Fiz os dez, novamente, só dar uma laçada e ir no próximo espaço e fazer dez pontos altos. Vamos trabalhar por toda a carreira. Chegando aqui, vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. No primeiro ponto alto, fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer aqui, pessoal, um ponto baixo e vou cortar o meu fio e vou arrematar. Agora, pessoal, vou trabalhar com o fio amigurumi da círcula pra fazer o pré-sponto do nosso trabalho. Fica bem bacana com esse fio coloridinho aqui. Fica bem bonito. Vou passar a minha agulha aqui, ó, de um lado pra outro de qualquer um dos pontos aqui, tá? Dos pontos altos. Vou fazer aqui, ó, passando para o próximo espacinho, já vou soltar esse fio aqui, que depois eu amarro o acabamento dele, ó. Vou fazer passando um ponto baixíssimo, ó. Você passa a agulha e faz um ponto baixíssimo, olha. Em cada ponto, você trabalha um ponto baixíssimo. É bem fácil, é só passar a agulha e pegar a linha lá embaixo, ó, por trás. E vamos trabalhando dessa forma aqui sobre os pontos altos. Agora, quando você chegar aqui, você vai fazer dessa forma aqui, ó. Você vai dar uma laçada, vai passar nesse ponto aqui que você prendeu das correntes, bem no meio dele, e vai puxar somente o fio aqui, nesse fiozinho colorido. Certo? Vai dar outra laçada, vai passar no mesmo lugar e vai puxar. Nós vamos fazer essa laçada por três vezes, olha. Puxo novamente, olha. Fico aqui com essas cordinhas e vou puxar com um ponto baixíssimo. Fez um ponto baixíssimo, já vai no próximo ponto alto e faz um ponto baixíssimo, que é o pressponto. E trabalha o pressponto em cada ponto alto aqui, você vai trabalhar o seu pressponto, olha, desta forma. Até chegar... Você completou os dez pontos baixos, dez pontos altos, perdão, fazendo o pressponto. É a hora que você vai dar uma laçada e vai vir nesse ponto aqui do meio. E aqui vai fazer só uma puxada de fio, uma laçada, a segunda puxada, a terceira laçada e a terceira puxada aqui do fio, olha. Puxa tudo junto e passa tudo junto, olha. Puxou tudo junto, vai no primeiro ponto alto e já faz o pressponto. Faz um ponto baixíssimo, olha. E vai trabalhar um ponto baixíssimo pra cada um dos dez pontos altos, perdão. E vamos trabalhar desta forma. Vou fazer mais uma vez aqui, finalizei aqui o pressponto, dou uma laçada, venho aqui no pezinho do ponto que você finalizou as correntes, você vem no pezinho, puxa, dá outra laçada, vai no pezinho do ponto, puxa, novamente dá uma laçada e puxa. Por três vezes você faz isso. Depois você puxa tudo de uma vez, vem no próximo ponto alto e já faz aqui, ó, um ponto baixíssimo, que é o nosso pressponto, ó. Você vai passar só a sua agulha no ponto alto, o pezinho e vai puxar, ó. Passa e puxa. Eu vou fazer agora por toda a volta do meu trabalho e venho junto com vocês. Chegando aqui, ó, no último aqui você vai dar a laçada, vai vir aqui dentro do espacinho, vai fazer as três laçadas primeiro, antes de você fechar aqui com ponto baixíssimo. Aqui nesse último ponto aqui onde nós iniciamos, é onde você vai finalizar aqui, ó. E agora eu vou cortar, vou cortar um pedaço aqui que dê pra mim fazer o arremate. Ó, puxei aqui, como é da mesma cor o fio, vou aqui no próximo espacinho, passo entre o ponto, ó, e puxo esse ponto aqui, ó, para trás. Dessa forma, eu vou virar aqui pra vocês visualizarem melhor, olha, aqui como ficou o ponto aqui. Dessa forma, ele passou aqui do outro lado, mas não tem importância, tá? É só você puxar ele aqui, ó, pra frente, se o seu entrou aqui entre os pontos, olha. Pra você fazer três nozinhos, sendo o primeiro, como eu falo pra vocês, devagarzinho, porque senão você vai repuxar todo o trabalho que você já fez, olha. Tá? Então, nós vamos fazer o segundo. Segundo um pouquinho mais forte, o terceiro bem forte. Dessa forma, faço mais um, faço o quarto aqui. Agora, aqui, eu vou passar entre os pontos aqui, ó. Vou passar aqui, ó, desse lado aqui, pra mim fazer o quarto do meu fio. Bom, se você quiser, você pode passar entre os pontos aqui, ó. Do ponto branco aqui, do fio branco, vou passar ele por baixo, ó. De uma trama só, pra mim fazer o corte aqui, ó, bem rente ao ponto. Cuidado pra você não cortar o seu trabalho já, que já está finalizado. Bom, o nosso trabalho está finalizado, deixa eu virar aqui pra vocês. Do lado direito, né, da nossa peça. Aqui eu tenho a minha outra peça já feita. Então, nós ficamos com duas peças agora. A minha peça que nós fizemos junto e a peça que eu já tinha. Espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima videoaula, pessoal! E aí Obrigado.